És o Deus que me soltou És o Deus que me lê Não sei o Deus pra nascer só Mas de uma coisa eu sei Por toda a minha vida te abor Tarei adorar eu te sei Adorar eu te dou Cada voz que fala o amor Tarei que ser visões Que contenham a voz Se eu subir, te adoro Se eu descer, te adoro Te adorar é o meu prazer Minha força, minha força Se eu descer, te adoro Se eu descer, te adoro Se eu descer, te adoro O meu prazer Se eu descer, te adoro Se eu descer, te adoro Obrigado.